Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A mão, a mão, a mão, a mão. Tem mais lá? Eu fiquei estando meio pesado. Um mês que eu estava sentindo o Gonçalves com ele, estava começando a sentir. Só que eu acho que eu senti mais um pouco porque eu fiquei muito dentro da casa. Mesmo tentando tampar o nariz, escozando e tal. Lá da gente tentando, seguramente, aquela fumaça, mas é muita fumaça por causa da exploração da cama. Quem botou fogo nos colchões e pegou fogo no PVC, no fogo, né? Então era fogo de cima e fogo de baixo. Se a gente chegasse uns 5 minutos atrasado, um do ladenco, 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 um do ladenco. Aqui tinha um cadeado? Cadeado aqui, e a gente quebrou, foi esse aqui do ferro, toda a gente passou a deslutar o portão, um cadeado. Quebrou o ferro, não quebrou o cadeado. Entende aí. E o cachorro ficava aqui? Ficava, o cachorro ficava aqui. O cachorro não ficou mais rápido. Esse aqui tem um botijão. A casa tinha um forro aqui, né, Sérgio? Tinha um... Aí tinha, faz pra gente entrar aí, tá tudo bem? Aqui também, olha lá. Aqui, ó, cozinhando. O que foi onde pegou o fogo? Não, pegou lá naquele quarto, ele veio e botou de novo aqui, né? Ele botou nos dois lugares, aqui e lá. Aqui nós conseguimos acabar um pouco, né? E pra contar, tinha um gato aqui também, não tinha um gato? O gato foi... O gato, ele conseguiu pular ali na janela, mas ele caiu lá embaixo, aí ficou lá de fora. Do lado de fora, né? Olha como ficou isso aí, ó. Aqui é como ficou isso aqui, ó. Olha, tu vê. Que aí... Do calor, né? Aí o negócio vai ter que sentir aqui. Tudo aí é pra contar, ó. Ele conseguiu... Ele soltou ela e correu pra dentro. Os outros animais estavam aqui, a galinha que a gente pegou, as galinhas, e a gente pegou o gato bem aqui, assim. Aí a gente teve a ajuda de outros, de alguns vizinhos também, pra poder pegar. Tinha também umas outras galinhas também, ficava tudo aqui, ó, as galinhas. Ele já tinha botado fogo lá na frente, a bagação de fumaça. Tava quebrando o resto das coisas aqui. Quando a gente falou pra ele parar, ele não quis parar. Entrou pra dentro. E aí a gente teve que usar... Aí foi um tipo de taser. É um tipo de taser dele aqui. Aí ele soltou a faca e... E correu pra dentro, que a van que ia se matar. Aí a gente entrou... A gente entrou junto lá pra... Pra lenta ter com o pessoal aqui. Os vizinhos que estavam lá na frente também ajudou. Foi a hora que a gente conseguiu pegar ele da sala pra puxar pra área lá. Exatamente. Chegando aqui, a ocorrência inicial era somente elemento com a faca, ó. Quebrando as coisas dentro de casa. Porém, quando a gente chegou na frente da residência aí, a gente conseguiu ver... O foco aqui, né? De incêndio e a fumaça já se alastrando. Foi aí que a gente decidiu quebrar o portão e entrar pra residência aí. Na tentativa de salvar o rapaz. Mas até então a gente sabia que só tinha um rapaz, mas poderia ter outras pessoas aqui dentro. Quando tinha uma casa de fundo, mas a gente não tinha certeza que podia ter essas outras pessoas, né? Aí a gente conseguiu conter ele, levar pra área. Lá na área a gente conseguiu fazer algemar e teve dois disparos de três. Que foi um aqui atrás e outro lá na frente. Que ele saiu correndo louco aqui. E falando que queria se matar. Deixa, eu vou morrer, eu vou morrer. Né? Toda hora gritando nessa situação, né? Pela forma que ele tava. Ele tava louco. E pra contar que ele mora aqui. Os dois itiados e a esposa, né? E as telhas também, ó, o foco do incêndio já tava indo pra casa vizinha. Tá vendo que foi quebrada as telhas ali, ó? Já tava indo pra casa vizinha. Mas aí, com a ajuda dos vizinhos aí, a gente conseguiu a mangueira. Foi apagando esse fogo aqui. E com um balde de água também foi conseguindo apagar o outro fogo lá, o outro foco. Aí quando os bombeiros chegaram, já tava completamente já contido os focos de incêndio. É, ele também tem que ter problemas familiares, né? Com a mulher dele, com vários outros problemas que perdeu a mãe recentemente. Dívida. A única coisa que ele falava lá que só não queria que morresse eram os animais que ele tinha. Ele preferia ele morrer do que o gato, né? Igual a gente conseguiu salvar pelo menos o gato dele lá. Quando a gente falou que o gato tava desfalecido, ele chegou a chorar dentro da viatura. Aí depois a gente falou, não, mas ele conseguiu voltar. O gato voltou. Aí foi a felicidade dele. Ele desceu pra cá e já foi entrando pra dentro da casa. Aí disse que tava doido querendo se matar. Querendo morrer. Aí entrou pra dentro. Aí nós só vimos uma fumaça. Saindo pra dentro da casa. Eu acho que ele deve ter quebrado primeiro e depois ele entrou, né? Aí eu cheguei e deconselho pra ele. Falei, rapaz, não, tenha calma. E ele já foi entrando pra dentro da casa. Não, senhor Zé, pode ficar tranquilo. Tudo que eu quebrei aí eu vou pagar pro senhor. Tudo que quebrei aí eu pago. O senhor tá na casa? É, eu vou pagar tudinho. Aí entrou, normal. Aí porque ele entrou, eu fui embora pra horta ali, pra minha chave. Aí quando vim lá pra cá o pessoal falou, a casa tá pegando fogo. Quando pegando fogo, eu falei, vixe Maria, o que que foi isso aí? Aí ele lá dentro. Aí o moço chegou, foi, chamou a polícia, que a polícia veio. Se a polícia não vem, ele tinha morrido aí dentro aí, queimado. Mas como é que foi que a polícia chegou lá, tá? Tocou fogo na casa ou não? Não sei. Eu sei que depois que tava bastante fogo, eu só vi apenas que eu ia entrando, correndo e levei um choque terrível. E ainda consegui, ainda corria, atrás do meio da casa, ainda foi choque ainda. E quando cheguei no meio da casa, o choque parou e depois eu fui pra frente da sala. Da sala, aí veio outro choque e os vizinhos também me ajudaram. E os vizinhos também, aí daí então não me lembro mais nada não. Eu só lembro quando você chegou aqui. Só lembro mesmo quando cheguei aqui. Você usa algum tipo de droga? Não. Álcool, bebida? Não, álcool, álcool, bebida eu usei desde os meus sete anos de idade.